Como em Síulo, morte em 602. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, apenas a sua morte que se deu em 602. Como em Síulo foi um proeminente general bizantino do século VI que serviu ao imperador Maurício, entre 582, 602, até a sua morte em 602. De origem trácia, aparece pela primeira vez em 583, quando participou na embaixada ao Grão Khan Ávaro Beano I, entre 562 e 602, e acabou preso por ele após alegadamente dizer uma frase imprópria. Em 584, liderou uma brigada contra contingentes eslavos invasores, conseguindo bons resultados, e como recompensa foi nomeado em 585 como Patrício. No mesmo ano, continuou suas operações contra os eslavos e por 587 era comandante de 10 mil homens com os quais pretendia interceptar o Grão Khan.